Churrascão, churrascão na obra. Fala pessoal, chegamos em mais um Churrascão na Obra e já sabe como é que funciona, né? Você faz a sua participação na Cultura FM, vai se inscrevendo, vai mandando lá a sua inscrição e concorre ao Churrascão na Obra. Mas tem que chegar na obra, tem que estar ouvindo a Cultura FM. Vamos lá conferir se essa obra vai ser realmente premiada com o Churrascão na Obra. Vem comigo! Muito bem, a gente está chegando aqui no Churrascão na Obra. Dá para ouvir o som? Cultura FM em alto e bom som aqui. Ó, câmera, pega ali, vê se está na Cultura mesmo. É, meus amigos, Cultura FM, esse aqui é o sortudo da promoção. Fala, Adelay, tudo bem? Você acreditou que ia ganhar e realmente ganhou? Com certeza, já tem mais um tempinho aí que eu estava esperando por esse sorteio aí e hoje eu consegui, né? É um ano, quase um ano que eu me inscrevo aí nisso e agora que eu consegui ganhar isso daqui, fui feliz a de hoje, fui eu. Mas fala para mim, qual que era a regra da promoção? Tem que participar, se inscrever e tem que fazer o que mais? Tem que ouvir a Cultura FM. Está ouvindo a Cultura FM? Estou sim, com certeza. Estão acompanhando a Cultura direto aqui, nosso radinho aqui, ó. Todo final da tarde, o dia todo rolando com nós aqui. Bom, é isso aí, galera. É o Churrascão na Obra, mais uma vez. Você sabe que o Churrascão na Obra está sempre aí procurando as obras aqui em Três Lagos e, claro, tem que estar ouvindo a Cultura FM. Ó, Cultura FM em alto e bom som e agora a gente vai para aquela parte difícil, a parte de saborear o churrascão. Vem comigo, vamos aproveitar juntos? Música 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 Música